Música Fala galera do Youtube, beleza? Lep Montelo Gamer voltando aqui com Eurofishing Comprometido, hoje iremos a pescar Depois dos tutoriais lá de como montar as varas né Hoje vamos pescar, vamos ver se nós pegamos os peixinhos aí Primeiramente eu vou fazer aqui um golfish aqui, não vou no multiplayer Depois eu mostro o multiplayer aí, o tornamento O tornamento precisa evoluir mais o personagem Ter mais equipamentos aí pra você poder jogar melhor Mas é... vamos agora aqui fazer uma pescaria simples aqui Deixa eu baixar o som aqui Da música Beleza Deixa eu voltar aqui no Game Mods Game Mods Eu pensei que eu uso a Mods Estranho né, Game Mods o jeito de falar Mas vamos lá, vamos a pescar, vamos no single play aqui Tornamento Não, vamos aqui, tem o Challenge pra fazer também Freedom Find Fishing também Vamos jogar o Freedom Fishing aqui também Temos o Observatório, o Larene, o Tiger Lake Jones Lake E Monte Bravo Deixa eu ver Eu vou jogar aqui no Jones Lake aqui, vamos lá Vamos mexer aqui Aqui o tempo pra começar, vamos deixar sete horas da manhã Dia longo, short Um dia, vamos colocar aqui Vinte e quatro horas Condição do tempo, deixar ando O Wind e o Vento né É, deixar ando dinâmica aqui também Eu take box, vou usar Deixa eu ver O take box 1 Que é aquele que take box que nós montamos lá Né Beleza, selecionado Vamos mexer aqui para o kick play Vamos lá, vamos ver se a gente pesca alguma coisa aí Vamos ver se consegue alguma peixinha pra janta aí Eu particularmente gosto muito de peixe Trocaria qualquer carne aí só pra comer peixe só Acho que é a carne mais saudável que existe É o que mais bem faz pra nós Esperar carregar um pouquinho aqui Quando nós abrimos aqui, nós escolhemos o lugar aqui ó Que seriam essas locais aqui onde a gente dá o respawn aqui tá E cada lugarzinho desse aqui é onde você pode montar acampamento pra festa E todos os lagos são assim tá Lógico que depende do lago, muda aí o jeito e onde dá o respawn E quantos locais que tem pra montar acampamento Aquele cara aqui Vamos lá Estamos aqui com o nosso personagem bonitão Sangue nos olha pra pegar as carpona Vamos lá Vou montar a barraca aqui mesmo aqui Tem o ponto aqui e o ponto aqui também Esse lag é um lago bem grande isso aqui Chega aqui As varas armadas Então vamos lá Deixa eu ver qual que tá aqui Eu vou colocar para o galo aqui O azor E vou colocar Não sei se eu deixo esse aqui Vou deixar eu vou armar com milho Vamos lá uma com milho Vamos lá Espera aí pra parar Vixe, é mesmo que foi pra cima Mas tá bom 27 metros Tá bom Beleza Vamos trocar aqui Vamos armar a segunda vara Agora essa aqui Eu vou manter o anzol Mas eu vou trocar Para essa Minhoca aqui Artificial aqui Eu vou jogar próxima da outra Vou jogar boia cevadeira em cima E eu quero Cevar praticamente junto Eu tenho que ficar arremessando várias vezes 30 metros Vamos colocar aqui na terceira Vamos ver Vamos ver se a gente pega um peixinho aí Vamos colocar aqui o whiteboard crust Vamos colocar o whiteboard crust Vamos pegar o peixinho aí Para a gente Para mostrar aí Como é que A diversão aí Eita Aqui Arremessei errado Isso que vai ficar na minha cabeça Esse pescador de ará Que brincadeira Vou falar uma coisa Ô louco meu Eita Nossa O que tá acontecendo Agora eu não tô conseguindo acertar o arremesso É Esquenta a cabeça não pessoal Quando vocês forem jogar Vocês vão ver como é que é gostoso O negócio é osso Ih Essa isca aqui Tá meio danada Só que ela é muito Muito levinha Porque ela é muito levinha Ela tá Vamos lá De novo Ué Tá travando aqui Mais uma vez Eu tô achando que a isca Tá muito levinha Apesar que Eu já arremessei com essa isca Várias vezes já E nunca tive problema Aí Agora foi Foi Igual Uma tranqueira 16 metros Só Tá bom Deixa aí uma armada Vamos pegar aqui A boia cevadeira Vamos usar o lugar A boia cevadeira Em cima Ali Vamos lá Ai Já tá Já tá Briscando Já Olha lá Deixa eu recolher aqui Pega aqui Vamos pegar a terceira A mais perto Foi a que pegou Vamos lá Aumentar a frição Aqui pra 20 E a 2 pegou Também Olha lá A 2 também pegou Vamos ver se vai dar Vai dar tempo De puxar isso aqui E pegar a outra Olha lá Vamos lá Trabalhar o peixe Sem deixar Estourar a linha Tudo bem A 1 também pegou Pegou os 3 Ô louco Aí Aí sim Sem ser Vá Ô laguinho bom pra peixe Sonho de todo pescador Acabar de chegar no lago Vou começar a forçar um pouquinho Essa aqui Pô Já pegar o peixe lá Tá dando muito trabalhinho Isso aqui Vamos lá Vem 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 Opa Opa Sem estourar Todas as varas pegadas Brincadeira Tá dando sorte o vídeo Vem 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 Se a gente já Pega Aqui Ah Chegou Apertar o X de novo Aqui pra voltar Ele dá 5 metros Tentar puxar mais próximo Vem 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 ser bem grandinho Porque as vezes É pequenininho Dá todo esse trabalho Todo aqui Vamo Pô Ô louco Pô 22 de frição Tá dando esse trabalho Todo aqui Vai Pega Aê Até que é grandinha A carta Hein Ó 5,800 Tá bom Bom Vamo lá Vamo pegar Vamo lá Vamo Vamo lá Vamo lá Vamo pegar 2 aqui Acho que a 2 foi que pegou Aumentar a frição Pra 20 aqui Também Pessoal Não se engana Não Que o jogo Não é tão fácil Assim não Apesar que eu tô no modo Free fishing Aqui também Pode ser por isso Também Vamo lá Vamo trabalhar A isca Aqui Vamo trabalhar A isca Pra ver se Consegue trazer Essa vara De número 2 Aqui Vamos subir Vamos subir um pouco A acessar a frição Porque eu acho que Esse peixe é pequenininho A linha Tá bem Frouxa Puxando aqui Vamo ver Qual que vai sair Aqui Vamo ver O que vai sair Aqui Vamo ver Vamo ver Que vai sair Aí Beleza Pegão Outra carpinha Acho que é uma carinha espelho De 5,300 Tá bom Peixinho Bem grande Tá dando sorte Vamo 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 Que dá pra Pegar a primeira Ainda Vai Vamo lá Será que escapou Não Ela tá aqui Ainda Vamo lá Vou entrar Aqui pra 20 Aqui Dá uma pisgadinha Vamos trabalhar Esse peixe Agora Rolou 3 peixinhos Três peixinhos Logo na Sem Cevar Sem usar Boa Cevadeira Que bom Tem tamanhos Bons Ainda Aquilo que eu falei Pessoal Não se enganem Não Porque Não é Tão Fácil Assim Não Vamos jogar No multiplayer Vamos jogar Nos outros lugares Peixe Já cansou Bastante Já que Ficou Na vara Vamo aqui Trazer Mais perto Aqui Se eu Consigo Já pegar Beleza Pegamos Três Outra Carpinha Bonitinha De 3 950 Beleza Muito bem Bom As riscas Pelo jeito Estão Legais Vamos Remessar De novo Vamos ver Se a gente Pega Mais um Peixinho Ali Pelo 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 Araki É Vamos Mais uma vez Senão Eu vou trocar De isque Pelo amor De Deus É só com essa Que dá trabalho É Fica na minha Na minha cabeça Ainda Ai meu Deus Do céu Vamos Vamos lá Vai Filho Larga a mão De frescura Tá pertinho 15 metros De novo Mesma distância Que tava Naquela hora Ela foi Que pegou Também E a Número Um Já vai Já vai Pegar Já Beleza Vamos Vamos Arremessar Essa outra Aqui Arremessei Errado Mas vamos Tirar Da água Vamos Tentar Tirar Ali A Número Um É Pessoal Não é Tão Simples O Arremesso Não Viu Vamos Se acostumando Ai Somente No Controle Do Xbox Aqui No Controle De qualquer Controle Pode ser Outro Tipo De controle Eu Costumo Falar Controle Do Xbox Porque Eu Uso Do Xbox Mas Pode Ser Outro De Outro Videogames Também Compatível Com PC Tá Parece Ser Grandinho Também Número Dois Também Já Tá Pego Ali Já Tem Modo Free Fishing Aqui Tá Bem Mais Fácil Tá Bem Tá Bem Fácil Na Tá Até Meio Tem Que Ser Um Mais Difícil Não Tô Precisando Nem Jogar Boy A Cevadeira Mas Tudo Bem Pelo menos Pra Mostrar Pra Vocês Pra Mostrar Diversão Vamos Pegar Isso Aqui Beleza Olha Mais Uma Carpinha Aquela Mais Escura Carpinha 2 850 Beleza Vamos Lá Vamos Pegar Dois Aqui Está Pitando Vamos Vamos Abaixar Para 20 A gente Não Sabe O Do Peixe De Repente A Coisa A Aumenta Mais Vamos Trabalhar Ele Já Ficou Um Pouco Tempo Já Fisgado Então Ele Já Cansou Já Nesse Jogo Você Tem Que Cansar O Peixe Tá Pessoal Tem Que Fazer Os Movimentos Da Vara Aqui Pra Você Trazer Ele Pra Você Fazer Ele Cansar Respeitando Sempre A Trabalhar O Peixe Aqui Vem Pra Cá Vem 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 Trabalhar Ele Aqui Pertinho Da Beira Agora Já Dá Ainda Não Deu Aperta O X De Novo Aqui Pra Voltar Você Aperta O X Pra Pegar Pra Você Voltar Caso Não De Você Aperta O X De Novo Tá Aí Você Volta Na Pescaria Normal Ele Tá 6 Métros Tá Muito Longe Tem que Chegar Pelo Menos De 3 A 5 Aí Beleza Mais Uma Carpinha Tá vendo Você Pega Muito Carpo No Começo Aquilo Que Eu Falei Tem Pouca Variedade De Peixe Só Tem 5 Variedade De Peixe Eu Não Consegui Pegar Os Outros Ainda Tem Que Melhorar As Iscas Tem Que Arrumar Outras Iscas Também Vou Arremesso Bem Ruizinho Eu Tô Sem Mão Pra Arremessar Hoje Ser Bem Honesto Não É Isca Não Que Eu Tava Vendo É Eu Que Tô Sem Mão Mesmo Mas Tá 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 Muito Muito Fácil Desse Jeito Desse Jeito Vou Ficar Mal Acostumado Vamos Lá Mas Depois Vamos Falar Que É História De Pescador Tá Gravado De Deve Ser Pequenino Já Pegou Olha o Tamanho Aquela Que Parece Uma Tixãzinha Tá Vendo Roche Roche 1 Kilo E 40 14 6 Tá Vendo Vocês Reparam Que Você Tem 14 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 8 8 9 11 12 15 15 15 16 16 16 16 19 18 Vocês Pega A Boia Cevadeira 24 Méticos Ali Marquei Ali Vamos Jogar Mais Ou Menos Ali A Boia Cevadeira Ela Vai Mais É Eu Que To Sem Mão Mesmo Porque A Boia Cevadeira Pra Enrar O Remex Com Ela É Complicado Vamos Lá Ui Meu Deus Céu Vamos Fazer Direito Vamos Fazer Com Carro Vamos Parar Isca Aqui E Já Pegou Vou Soltar Aqui Vou Fisgar Vou Fisgar Deixa A vara Lá Vamos Ver Eu Queria Ver Se Pegava Um Peixinho Diferente Pegasse Um Catfish Parece Um Pouquinho Maior Tá Dando Trabalho Não Tá Nem Vindo Com 20 Vamos Trabalhar Ele Parece Ser Um Pouquinho Maior Tá Arrastar Pro Lado Aqui Pra Ver Ninguém Mais Pessoal De Carro Ele Não Tá Vindo Não É Vou Ter Que Cansar Ele Vai Pessoal Aumentar Muito Eu Vou Aumentar Para 22 A Fissão Aí Vamos Ver Meu Meio Deve Dar Uma Corrida Aí Que Ele Não Tá Tão Cansado Não Olha Lá Ele Tá Brigando Ele Tá Dendo Um Cabeçada Beleza Vamos Bonitinho Também Carpinha 2 910 Olha Lá Essa aqui Eu ganhei Já 80 TP E 22 XP Tá Vendo Beleza A última Pessoal Só Pra Encerrar O vídeo Aí Deixa Eu Ver Aqui A isca Que Tá Nessa Aqui É Eu Vou Trocar Pra Minhoca Vamos Ver Vamos Pegar Minhoca O peixe Pulo Alinha Mas Não Vou Arremessar Em cima Vamos Lá Tá Bem Pertinho 16 Arremesso Bom É Acima De Acima De 20 Pessoal É 30 Depende Do Lago Também Tem Lago Que 30 Você Atravessa Aí Mas Esse Lago Por Exemplo Aqui Você Seria Uma Boa É Acima De 30 Eu Tô Muito Rui Para Arremesso Hoje Nossa Senhora Deixa Eu Taca De Novo Aqui Eu Nunca Nunca Arremessei Tão Ruim Assim Como Tô Arremessando Agora Tá Louco Mas Tudo Bem Tá Pegando Os peixinhos Aí Fisgar Outro Aqui Vamos Fisgar Mais Esse Aqui Vou Encerrar O Vídeo Depois Eu Vou Fazer Uma Gameplay Lá No Multiplay Lá Para Vocês Verem No Multiplay Como É Não Muda Muito Se Joga Com Outros Jogadores Esse Aqui Tá Dando Mais Trabalho Deixa Eu Baixar Para 20 Aqui Baixar Para 20 Já Tá Dando Mais Trabalho Aqui Na Realidade Ele não Cansou Ainda Deixa Eu Já Consigo Trazer Ele Aqui Vão Ver Mas É Pequeninho Também Veio Veio Muito Rápido É Isso Aí Pessoal É Isso Aí Nossas Hora De Pescaria Aí Foi Bem Rápido Achei Que Ia Demorar Mais É Que Eu Acho Que Esse Modo Deve Ser Um Modo Mais Fácil De Pegar Os Peixes Também Ou Estou Com Sorte Apesar De De Não Estar Arremessando Nada Hoje Que Não Rescitei Nenhum Arremesso Praticamente Mesmo Que 880 20 20 20 20 70 TP Beleza Pessoal Fechar Aqui Vamos Encerrar A sessão Vamos Exit Vamos Sair É Isso Aí Pessoal Só Foi Uma Pescaria Rápida Não Teve Muita Dor De Cabeça Eu Pensei Que Demora Mais Para Pegar Os Peixes Aí É Que Esse Modo Aqui Ele Ele Foi Bem Mais Fácil No Modo Multiplayer O Tornamento É Bem Difícil Demora Muito Você Tem Que Estar Cevando É Mais Próximo Do Real Mas Daquele Modo Dá Para Brincar Bastante Dá Para Pegar Um Pouco A Mãe Espero Que Vocês Tenham Gostado Com Qualquer Coisa Quiserem Pescar Junto Quem Tiver O Jogo Também Fecha Um Grupo Pesca Junto Também Eu Faço Vídeo Participa Dos Vídeos Comigo Também Beleza É Só Entrar Em Contato Um Grande Abraço A Todos Deus Abençoe A Todos Fui Pescadores Vídeos 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 Vídeos